As imagens feitas por uma câmera de segurança mostram o momento do crime Segundo a polícia, a vítima é o motorista desse carro que entra no posto Ele estava sendo perseguido por dois assaltantes em uma moto E o que estava na garupa desce e tenta pegar o envelope de dinheiro no carro A vítima então desce do veículo e vai atrás do assaltante para tentar recuperar o envelope com o dinheiro Em outro ângulo, é possível ver que os dois entram em luta corporal E é nesse momento que o motorista leva os tiros Um de raspão no pescoço e outro no ombro Os funcionários do posto tentam se proteger das balas perdidas O envelope com o dinheiro fica caído no chão E o assaltante que estava na moto tenta pegar, mas não consegue No fim da confusão, o dono do dinheiro recupera o envelope e os criminosos vão embora A polícia militar informou que segue em rastreamento dos autores da tentativa de assalto Mas que até o momento, ninguém foi preso